Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de mais um breve ultimato. Gente, seguinte, esse é um vídeo extra e, mano, tô bobo. Falar pra vocês aqui, gente, eu tinha acabado de... eu tô aqui em live, né, gravando. Tive até que parar agora aqui a live um pouquinho pra... deu uma pausa, né, eu fui ali no banho pra lavar o rosto, porque... Gente, eu tava quase chorando, eu tô tremendo, eu tô gelado, eu tô... tô bobo, tô perdido. Seguinte, é... gente, acabei de participar do vídeo do Venom e ele participou do meu, gravei com o Venom, falei com o Venom. Gente, realização de sonho enorme, eu tô muito feliz, eu... desde que... antes de eu pensar em ter um canal, eu já vi o Venom e ele já mudava meu dia completamente. Eu sou muito grato a ele eternamente, eu nem sei como agradecer tudo que ele já fez por mim, sem ele mesmo saber que eu existia e... Pô, eu já tive a oportunidade de falar com ele, foi muito bom, foi muito legal, ele é uma pessoa muito gentil, foi muito incrível e... Eu gravei esse momento e é um momento muito especial pra mim e eu queria compartilhar com vocês. Então, bom, esse vídeo não tem muita coisa não, tipo, em questão de conteúdo, assim, de gravar, fazer a evolução no modpack. Eu conhecendo o Venom e realizando o meu sonho mesmo, só que na minha opinião é uma coisa muito importante e eu queria compartilhar com vocês. Então, eu espero que vocês gostem e... espero que vocês sintam a mesma felicidade que eu senti, porque de verdade eu tô bobo até agora. Realizar um sonho, de verdade mesmo. Enfim, não precisa de like nesse vídeo, não precisa de nada, só queria compartilhar com vocês mesmo isso. Enfim, fiquem com o vídeo aí. E aí, LG, ajuda a gente aqui. E aí, e aí? Tão fazendo um quadradinho supremo em volta do Venominho. Ah, é? Vai então, vai. Fazer do like pra ele. Vai de todos os lados, rapaziada. Vai, roda ele, roda ele, roda ele, vai. Seca ele, seca ele. Quadradinho extreme. Quadradinho extreme. Aí, esse aqui foi um quadradinho extreme. Onde é que eu tô, mano? Eu não sei o que dá pra botar a mão nisso. Desce com nós aí, Venom. Eu não sei usar não. Eu não sei usar não. Comigo aí. Fazer quadradinho também. Tem que confiar. Posso ensinar a fazer quadradinho, cara? Preciso muito ver isso. Caramba. O Venom já tá vestido. Caraca! Muito bom! A hora que faz tudo é completa. Tô lá do like. Caraca! Eu tô velho pra isso, velho. Eu tô velho pra isso. Vai ficar com o quadradinho doendo. Vai ficar com dor. Ô, Venominho, eu trouxe o perninho pra você, mano. Cadê você? Cadê você? Aqui, aqui, aqui. Olha aqui, atrás de você. Atrás de você, atrás de você ali, ó. De verde. Então, Venominho, ó, se liga. Primeiramente, ouro puro. Quer, né? Eu adoro, obrigado, obrigado. Agora, o presente mais especial de todos, Venominho. Vou te dar um presente de uma coisa que nem eu sei direito o que faz, mas eu acho que tem a tua cara, então só podia ser sua, tá ligado? Vou te presentear com a Jurema. Essa daqui é de um mod diferente, velho, então nem sei se ela bota ouro, o que que ela faz. Mas o nome é galinha de ovos de ouro, Jurema. Caraca, minha galinha é de estimação, tomara que ela coloque muito ovo de ouro. Cabe a você descobrir como você pega os ovos. É. Ah, beleza. Eu sei, mas não vou contar não, hein. Ah, e Venom, também tem um presente. Dá o seu presente, cadê? Deixa eu dar um presente aqui também, ó. Venom, obviamente, né, ouro. Esse é o mais importante. E agora, pra sua proteção, tem que fazer o quadradinho, hein. Tem que fazer o quadradinho antes. Quadradinho, quadradinho. Faz o quadradinho. Esse aqui só libera com o quadradinho, vai, Venom. Vai, quadradinho de ouro. Liberou, liberou. Pra sua proteção, é com o fuzil. Pega o fuzil, Venom. Clica com o direito com a munição, que ela salva no inventário extra. Clica com o direito na munição. Vou relembrar todo mundo aí. Um detalhe, o Venom, ele é carioca. Aqui, ó, eu posso acabar com seus problemas, Venom. Toma aqui, ó, mais um presentinho aqui pra você, ó. A mochila. Pega a mochilinha ali, ó. Último presente, ó. Toma aqui um game mod criativo. É nada. Já tá dando tudo mesmo, né? Não, não, não. Não, segredo de ouro não, cara, não. Eu quero uma comidinha aí. Aqui, ó, pega a comidinha, então. Caraca, obrigado, obrigado. Ó, eu tenho essa varinha aqui também, ó. Hã? Essa varinha aí do Divino Odd, ela é como se fosse um X-ray. Você consegue achar os ouro por baixo das cavernas. Por baixo das paredes. Caraca. Caraca. É tipo um X-rayzinho. Ó, como eu não preparei nada, que foi tudo de supertome, te dá... Caraca. Alô, pra o servidor aí, Venom. Nós vai transformar o Venom assassino. Caraca, mano. Dá uma zoada legal aí, ó. Pra promover esse encontro maravilhoso, vamos todo mundo pegar arma e dar tiro pra alto? Vamos, vai. Ei, ei, ei. Calma aí, deixa o Venom, deixa o Venom. Deixa o Venom da caramba dele. Atira, Venom, atira, Venom. Fazendo com a gravidade. Dá pra dançar e atirar? Viu? Viu? Deixa eu falar aqui pra galera, pessoal. Esse aqui, ó. Caraca, no meu primeiro episódio do Minecraft Ultimato. Essa série aqui gigantesca, esse monte de youtuber brabo. Muito obrigado, Ferevão, pelo convite. E tem aqui muita gente boa, velho. O Deletique, o LG, o Nerd House. Cadê mais alguém aqui pro lado? Tem o Feromonas. É muita gente bacana, mano. Obrigado pelo convite, Ferevão. Ô, Venom, o maior prazer do mundo ter você aqui na série, velho. De verdade. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Quando você der de onde você vai morar. Eu fiz aqui meu milho de residência de provisória. Chega aí, pessoal. Pode entrar, pode entrar aqui, vem cá. Turzinho pela casa. Ô, lobo. Olha esse gênero aqui. Se liga na mansão. Como é que o LG tá voando aí, que eu tô vendo? Eu fiz uma asinha um pouquinho roubada. Quer uma? Ah, eu tô ligado. Aquele end. É muito difícil fazer. É muito difícil fazer. Eu acho que não cabe todo mundo aqui não cabe. Cabe, cabe. Tem espaço. Não tem cama ainda não, mas se sintam em casa, tá? Eu comecei. É a primeira vez que eu entro no servidor pra poder jogar, né? Não tem nada. Não tem nada. Pô, velho. Não tem nem nada pra eu te roubar. Não tem nada. Nem um carvãozinho, velho. Nem um carvãozinho. Ô, Raus. Raus, bota alguma coisa no baú do Veno pra eu poder roubar. Obrigado. Nossa, velho. Adorei tua casa. Como assim, você não tem cama, velho? Ela vai evoluir. Ela vai evoluir. Ela vai evoluir. Mó medo. O cara puxou uma pistola ali. Você me arramou? Tem que lembrar que o Veno é carioca também, né? É, vai com cuidado aí, ó. É que, como que eu uso essa varinha aqui pra ver os negócios, então? Aqui, ó. Vou mostrar pra você, Veno. Pera aí. Ó, vamos... Pelo causulo aqui atrás da parede, ó. Pera aí. Ô, Venoninho, eu vou te deixar aí junto com o pessoal. Gente, muito obrigado aí por estar recebendo tão bem, Venoninho. Seja bem-vindo ao servidor. Obrigado, Forenão. Bem-vindo ao servidor, Venoninho, me despeço. Valeu, vamos. Você tá conseguindo enxergar os ouro atrás da parede? Ah, tô vendo. Aí, quando você estiver minerando, você vai conseguir enxergar isso aí direto com os ouro, que você não vai ficar perdendo tempo. Mas só aparece ouro? É, você tá aí. Dá pra fazer de ouro mesmo. Não, pode ser só de ouro mesmo, porque eu adoro ouro. Beleza. É, é isso. Tem pra todos eles. Qual que você quiser, é só fazer que tem uma que junta todas elas. Isso é muito caro? É, não. É ultra barato. É baratinho, baratinho. Baratinho. Muito maneiro. Eu vou dar uma pesquisada e vou fazer isso. Pessoal, muito obrigado pela receptividade. Vocês são brabos. Ô, ganhei até uma cama. Tá ousada, mas pode pegar. Tá ousada, mas pode pegar. Ah, tá ousada, mano. Ignora a manchinha ali embaixo. Foi sem querer. Foi sem querer. É que manchou, né? Tem uma... Que isso? Que isso? O cara tá imitando o Venon. Tirei na bunda, tirei na bunda. Desculpa, desculpa. Sem querer, né? Vou deixar ele gravar, gente. A roupinha do Homem-Aranha, velho. É de Natal também, ó. É de Natal. Mas eu vou indo aí. Vou deixar o Cê gravar aí. Porque a coisa tá ali na cal ali debaixo, viu? Seus lindos, um beijo pra vocês. Obrigado pela receptividade. Vocês são muito bravos, velho. Valeu. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto. Até mais. Quer coisa só chamar. Tô com saudade já. Tô com saudade já. Tô com saudade já. Tô com saudade já. O ano extremo é inspiração pra todos nós, velho. Felicidade é a mil, mano. Eu tirei várias prindas. Ô, eu tirei brindas, ele rebolando comigo. Eu gravei. Cara, eu nem tirei prindas. Eu fiquei sorrindo. Vai ficar eternizado no meu canal isso aí, velho. Tá doido, velho. Se eu olhar a minha cara, eu pareço uma letra U. As duas pontinhas sorriso aqui. Letra U. Caraca, mano. Felizão, felizão. Mano, não acredito nisso. Realizei meu sonho, velho. Ô, gente, na moral. Ô, não sei você, mas... Ô, eu tô tremendo de verdade. Tô muito feliz, mano. Tipo, muito feliz mesmo. E fico mais feliz ainda de saber que vocês estão comigo aqui nesse momento. Tipo, pô, vocês participaram comigo. Caraca, mano. Eu tô muito feliz, na boa. Eu tô gelado, mano. Eu tô com frio. Eu tô gelado de verdade. Caraca, mano. Ô, surreal isso, mano. De verdade. Ô, eu quero chorar. Vai cagar, mano. Para. Tô bravo. Não quero chorar, não.